E os nossos ônibus, como é que eles são para os portadores de necessidades especiais? Quando você tem que pegar um ônibus, por exemplo? Pastor, aquele elevador que foi colocado nos ônibus é algo incrível, é algo que me chama a atenção. Existem duas coisas que acontecem, isso não é em alguns ônibus não, não é exceções não. É quase todos que eu já tive a oportunidade de pegar. Quando não funciona o elevador, quando ele está com defeito, o cobrador, que no caso é quem opera o elevador, ele não sabe manusear o elevador. No caso, a maioria das vezes, se a gente não sabe, se a gente não fica observando e vendo como que eles manuseiam aquele aparelho quando a gente consegue entrar, que é raro, é a gente mesmo, às vezes, que ensina o próprio cobrador para que ele desça o elevador para que a gente possa pegar. É algo incrível. Eu nunca vi... A linha que faz o seu bairro, tem quantos ônibus com elevador? São, se eu não me engano, 20% da frota. Isso é suficiente para você não esperar muito? Não, principalmente, até principalmente porque no meu bairro existe uma instituição que cuida de portadores de deficiência física no bairro Floramar. E que usa muito. Que usa muito. E o espaço lá dentro do ônibus? É uma cadeira apenas. Se tem um cadeirante lá, o outro tem que esperar o outro ônibus. Então, na hora que você chega no ponto, se tem dois, três, você desiste. Aí eu vou para a fila. Aí eu vou para a fila. Eu tenho que ir para a fila para esperar, porque é um por vez. E mesmo assim, quando funciona, quando funciona, porque aí alguém levinho como eu, assim, né, o cobrador sozinho descer lá e para me carregar, para me colocar no ônibus, é um desconforto terrível. Às vezes, como ele não consegue subir só, tem que chamar os usuários para descerem do ônibus e ajudar a subir ao ônibus. É um desconforto terrível. E os banheiros? Vamos falar dos banheiros para vocês. A gente sabe que os shoppings hoje se adaptaram, né? Sim. Eu percebo, vou aos shoppings e tem lá um bom espaço, né? Mas eu percebo também que nem todos os shoppings se prepararam também para cadeirantes. É verdade. Eu não vou citar aqui o nome de um, mas me deixa indignado. E, aliás, eu percebi isso foi no dia que eu vim com a minha netinha no carrinho. E quando eu cheguei na porta do shopping, não tinha uma rampa para subir com o carrinho. Ou seja, pega um lá na ponta do carrinho, levanta e você sobe com ele. Aí você pode dizer, não, mas a porta para entrar com o carrinho assim é a lá de baixo, não é essa aqui. Ó, peraí, se é para facilitar o acesso... Com certeza. Tinha que ter acesso em todas as entradas. Verdade, professor. E esse shopping, embora bem localizado, um shopping bem conceituado, que... Aliás, eu vou até dizer o nome. Vou porque, de repente, tem alguém me assistindo lá da direção... Vai ter vergonha, né? E eles estão com uma providência. Com certeza. É o Shoppings Diamond Mall. Sabe? Eu acredito até que por aquela porta lá em frente ali à loja do Atlético, deve até ter um acesso fácil. Mas aquela escada lá de cima, a outra, parece que é a esquina com o Gonçalves Dias. Sim. Exatamente. Olha, a Gara Marcial com o Gonçalves Dias. Sim, sim. Aquela escada ali, você não tem acesso. Se você tiver que levar um carrinho de bebê, você tem que levantar. Se você for lá e for entrar por ali, alguém vai ter que te levantar. Com certeza. Para entrar ali, quer dizer, não tem. E na questão é o seguinte, o portador de deficiência, no meu caso, por exemplo, eu preciso de ter um acompanhante. Eu preciso de um acompanhante para que eu possa ir ao banheiro. Então, na maioria das vezes, é minha esposa quem está comigo. Então, é complicado, às vezes. Como é que ela vai entrar? Como que ela entra no banheiro de homem, para me auxiliar? Quer dizer, o que significa dizer que vocês tinham que ter um banheiro... Exclusivo. Exclusivo, onde qualquer um pudesse ter o acesso, mas com privacidade. Com certeza. Ou então, tem um outro shopping, que aí eu achei até interessante, ele tem um banheiro familiar. É diferente. É um banheiro familiar. É um banheiro na qual a mulher, criança, tem acesso a esse banheiro. Aí, tudo bem. Mas a maioria não. Aí, o que acontece? Tem que pedir alguém para ficar na porta, impedir os homens de entrarem, para que a minha esposa entre e me auxilie. Aí, depois, quando eu saio, está aquela fila de homens esperando para entrar no banheiro. É algo incrível. E são lugares que, como mesmo o senhor disse, bem conceituados. Na maioria das vezes, são lugares bem conceituados. Para a gente encerrar essa parte, para você contar um pouco da sua história e da sua conversão. Sim. Vamos falar dos equipamentos. Os equipamentos que são fabricados, eles atendem à necessidade, por exemplo, de conforto, de segurança? Pastor, não. Infelizmente, não. Eu acho que... Ou pode ter até o aparelho, uma cadeira que ofereça, mas, de repente, o preço é absurdamente alto. Mas, infelizmente, é complicado. No meu caso, na primeira vez que eu vim aqui, não sei se o senhor lembra, eu tinha uma cadeira motorizada. Sim, sim, me lembro. Aliás, até conseguimos. Na época, eu lembro, um empresário lá de Leopoldina falou, não, está precisando de bateria? Eu vou dar a bateria a ele. Ele disse, não, a vez que ele precisar de bateria, é só me ligar. É verdade, verdade. Eu tive que abrir mão daquela cadeira porque era um preço absurdo. Uma pecinha de nada que quebrou. Primeira coisa que tinha que fazer, tinha que pegar toda a cadeira, pagar o transporte aéreo da cadeira inteira, que é hiperpesada, mandar lá para o Rio Grande do Sul, fazer o frete, pagar o frete, o cliente paga. Mas isso porque não existe uma assistência técnica aqui em Belo Horizonte? Não, tudo é uma burocracia, tudo é uma burocracia. Existe assistência técnica aqui, mas autorizadas, que eles autorizam o conserto para, no caso de, para ter garantia, somente lá. Somente lá. Aí, algo que depois eu descobri mais para frente, peças que, motores, que ele é motor, motores no mesmo fabricante, motores que eles usavam em São Paulo, custava R$ 150, eles estavam me pedindo na época R$ 3 mil. O que é isso, Helton? Eu disse, sem minha cadeira, R$ 3 mil. Eu desisti, eu deixei a cadeira lá na empresa, lá na assistência técnica. Eu falei, pode ficar com a cadeira para vocês, conserte ela e doe para outra pessoa que precise, porque, para mim, infelizmente, não dá. É algo fora do meu padrão. Infelizmente, não tem como... E aí você não teve condição de adquirir outra, né? Não teve como de adquirir outra e nem tão pouco de consertá-la. Como eu não tinha condições de consertá-la... Quanto custa uma cadeira dessa hoje, Helton? Em torno de R$ 9 mil. R$ 9 mil. R$ 9 mil. Porque a sua é especial mesmo, né? Na realidade, é geral. É o preço tabelado. De R$ 7 mil a R$ 9 mil. Pois é, mas no seu caso, eu imagino, até em função de peso e tudo mais, tem que ser uma cadeira mais reforçada. Sim, a dificuldade maior, porque o outro motivo de eu ter preferido essa cadeira convencional do que uma cadeira motorizada, é o aspecto de acessibilidade. É mais fácil. Como ela é uma cadeira bastante pesada e como ela não há a facilidade para, por exemplo, subir escada e como eu saio muito, ministro muito, às vezes você vai em alguns lugares que não tem como, infelizmente não tem acesso. Aquela outra te dá o conforto de ter o motor, mas essa te dá mais mobilidade. Essa me dá mais mobilidade. Muito mais fácil para que eu venha e me locomover. Vamos falar agora da sua história, da sua conversão e falar um pouquinho da música. Como é que aconteceu a sua conversão? A minha conversão, ela se deu de 99 para 2000. Você tinha quantos anos? Eu tinha, bom, tinha 22 anos. 22 anos. Quer dizer, passaram-se 22 anos desde o momento que sua mãe te levou naquele altar. Sim. Te consagrou ali, fez um pacto. Desse eu me perdi, me perdi. Ela fez o caminho dela. Fez o caminho e eu queria seguir esse caminho. Até mesmo pelo fato daquele, como eu disse para o senhor, aquele sentimento de revolta, sabe? Que havia dentro de mim. E eu culpava a minha família por eu ter nascido. Então eu culpava eles por tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Então o desejo do meu coração era simplesmente chateá-los. Embora você não tenha nascido assim. Com certeza. A polio é que te fez assim. É verdade, é verdade. E eu comecei a me envolver com drogas, comecei a prostituir, fumar, beber. Aí eu comecei a cantar funk. O meu negócio era cantar funk. Eu acabei virando cantor de funk aqui em Belo Horizonte. Virou funkeiro. Cantor de funk aqui em Belo Horizonte, funkeiro. E fiquei uns 6, 7 anos nessa vida aí. Mas você não pode, com todo respeito aos gêneros musicais, mas você não poderia ter escolhido outro gênero? Hoje eu fico vendo o que eu achei graça nisso. Hoje eu perdi totalmente o gosto. E quando eu estava bem afundado mesmo nesse meio, mas eu havia decidido parar, um grande traficante aqui, não vou citar o nome até mesmo para não constrangi-lo, ele era muito respeitado aqui em Belo Horizonte e ele me procurou. E ele falou comigo, fez uma proposta para mim. Ele falou, olha, eu vou te empresariar, vou te dar carro, vou te dar casa, vou te dar tudo, mas você abra um ponto de distribuição de droga na tua casa. Porque eu sei que você tem muitos amigos, eu percebo que na sua casa é um entra e sai de gente, então ninguém vai perceber, ninguém vai observar que lá é uma boa distribuição. Eu aceitei a proposta, falei, não, tudo bem, ótimo. Ele falou, olha, daqui a um mês e meio mais ou menos o carregamento vai chegar e eu vou entregar na sua casa. Falei, tudo bem. E nesse período de um mês e meio, nunca foi falado tanto de Jesus para mim como nesse período. Tudo, até aqueles que eu não sabia... Você começou a sofrer um bombardeio. É verdade. Até aqueles que eu não sabia que era cristão, começaram a evangelizar para mim, a pregar para mim. E por volta de uns 15 dias após eu ter tido essa conversa com esse rapaz, chega um amigo meu, companheiro de funk, e ele chegou em casa muito bêbado, muito ruim mesmo, e cheio de droga, assim. Só que ele chegou com a Bíblia debaixo do braço, pastor, algo interessante, algo incrível. Ele chegou com a Bíblia debaixo do braço, na mão. E a gente conversando ali, fumando, cheirando, conversando o dia todo, e ele ficou o dia inteiro falando comigo, vou na igreja comigo hoje. Falei, não, que igreja, pode falar de igreja. Ele, vamos na igreja comigo? Falei, não, não quero saber de igreja, não, não, vamos na igreja, vamos na igreja. E ele falou tanto na minha cabeça que eu falei, rapaz, eu vou na igreja com você, mas para de falar de igreja para mim, eu vou na igreja contigo. Ele, não, tudo bem, então, e ali a gente continuou, curtiu o dia. No final do dia, fui à igreja com ele. Quando eu entrei na igreja, a gente teve até uma discussão, assim, na entrada, um pouco, na entrada da igreja, que eu falei com ele, poxa, você não deveria ter feito isso. Você veio aqui, contou minha vida para o pastor, e depois, por isso, você me convidou para vir na igreja, né? E ele, não, eu não falei nada, não, e ele foi embora, foi embora, irado. E todas as mensagens, todos os exemplos, tudo que o pastor pregava no altar, eu vi a minha vida sendo pregada ali no altar. Toda a minha história, toda a minha trajetória, tudo foi pregado no altar. E eu me lembro como se fosse hoje, foi pregado a história de Mefibosete. A história de Mefibosete. Tudo que ele ministrava, tudo que ele falava. Aliás, para as pessoas entenderem, né, Mefibosete, na verdade, era um dos filhos de Saúl. Sim. E Mefibosete tinha também uma deficiência física, e Davi acolheu Mefibosete. Aliás, não, na verdade, Mefibosete não era filho de Saúl, né? Era filho de Jônatas. Por causa da amizade de Davi com Jônatas, Davi assumiu Mefibosete e o tinha como filho, e ele tinha uma deficiência. E a deficiência no tempo de Davi, no tempo de Mefibosete, era uma coisa, se hoje ela é excluidora, ela é muito mais naquela época. Com certeza. E Davi permitia que Mefibosete assentasse à mesa junto com os filhos dele para a refeição. Ou seja, Davi meio como que adotou Mefibosete por causa da amizade que ele tinha com o pai de Mefibosete, que era Jônatas, com quem Davi teve uma amizade, assim, fantástica. Mais amigo de Jônatas do que dos próprios irmãos, né? Verdade. Aí logo em seguida, eu saí daquela igreja maravilhado, sabe? E sem entender o que havia acontecido naquela noite. Mas ainda assim, não tinha assumido nenhum comprometimento com Deus, nem nada. Uma semana após, um outro vizinho me convida para ir na igreja onde o senhor foi pregar, onde o senhor me conheceu, na Igreja Batista da Floresta, lá no Floramar. Estava tendo lá a cantata no final de ano, e ele falou, olha, eu vou fazer uma peça de teatral lá, eu gostaria muito que você fosse, vai lá para você me ver, me atuar lá. Eu falei, não, tudo bem, eu vou lá, eu vou lá para te ver. Eu já estava mais maleável, o Espírito Santo já estava trabalhando em mim. E quando eu entrei dentro dessa igreja, em um outro bairro, em um outro pastor, em uma outra igreja, a história se repetiu, pastor. Contaram a sua história para ele também. Novamente, contaram toda a minha história no altar. Naquele momento, eu pude perceber que realmente Deus estava me chamando, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida, e assim a minha história tem. Bom, nosso tempo está chegando ao fim, mas nós não podemos deixar de falar. Sim. Da última vez que você veio ao programa, era o Elton cantor. Agora é o Elton cantor e pastor. E você tem viajado o Brasil cantando. Aliás, você me disse que vir ao meu programa, alguns anos atrás, foi uma bênção, porque portas se abriram, você recebeu o convite de várias partes. Graças a Deus. E você continua fazendo esse trabalho. Ou seja, essa cadeira não te limita a nada disso, essa cadeira não te segura. Não me segura. Aonde te convidarem? Estou indo. Se no Japão agora, e deve ter gente nos assistindo no Japão agora. Sim, sim. Se você receber um convite no Japão agora... Vou embora agora. Você vai falar japonês. Agora. A hora. Agora. Vamos deixar então os seus contatos, como é que as pessoas podem fazer. Bota na tela aí pra mim, por favor, gente, os contatos do Elton. E contato arroba o eltonsoares.com.br. O telefone tá ali, 3-1. É o telefone aqui de Belo Horizonte, né? 7816-3461. 7816-3461.